A Azeripe Associação Residencial realiza sempre uma semana antes do carnaval, o seu pré-carnaval, o seu baile de carnaval. Este ano não foi diferente, casa cheia e muita alegria. Acompanhe! Leonor, você roda, 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 mas não perde o baile de carnaval da Azeripe, né? De jeito nenhum. Eu adoro carnaval. Quando eu era moça, eu ganhava taça no Monte Livro, pulava, com a escola de samba. Eu sou carnavalesca mesmo. Carnaval é pra vida, né? É pra vida. E o que você tá achando do baile hoje? Tá ótimo, né? Como sempre, os bailes da Azeripe são ótimos, né? Não perco nenhum. Só quando eu viajo, né? Agora você fica até quando aqui no Brasil? Até julho. Ah, quando você tá com a passagem? Já, vou participar do teu programa. O Dia Internacional da Mulher. Muito bom isso, né? Com certeza. Deve ser um sucesso, como tudo que vocês fazem. Obrigada, Leon. Vai ser um prazer ter você conosco lá. Ah, obrigada a você, Malu. Adoro você. E a Cristiane Pinheiro veio pela primeira vez num baile da Azeripe. A convite da Leonor. O que você achou do nosso ambiente? Terceira idade. Maravilhoso. O meu cantinho futuro. Você gostou? Amei, amei. Você chegou, já tava entardecendo, você viu um pouquinho da casa da Leonor. O que você achou do chalé? Ah, qualidade de vida, excelente. O chalé é maravilhoso. O espaço, muito bom. É um condomínio, né? Você esperava o baile, assim? Com esse povo todo animado? Muito animação, baile. Perfeito. Porque esse aqui é o baile, né? Com as machinhas, todo mundo integrado, todo mundo brincando, dançando. Maravilhoso. Adorei. Então volte sempre. Obrigada. Quem sabe a gente não vai ser vizinha lá embaixo. Oh, quem sabe. Eu já disse pra ela, vou vir final de semana passar o dia com ela aqui, porque eu amei. É muito gostoso. É um cantinho do paraíso, realmente. Valde Nelu e você que frequenta as melhores festas da cidade, o que você está achando do pré-carnaval da Geripe? Muito bom, muito animado, muito bom, porque é uma alegria espontânea, é uma alegria natural, carinhosa de todos, dos filhos, dos netos que estão aqui, dos residentes aqui. E é muito bonito porque existe um congraçamento muito grande, né? Então, eu gosto muito das festas da Geripe e venho com o maior prazer em todo evento que tem. Bom, você tem sua mãe morando aqui, né? E você vem vê-la todo dia. Vem vê-la todo dia, é. Vem vê-la todo dia. A gente sentiu o prazer grande, né, de estar junto. Então, quando tem uma festa dessa também, se eu não vê, ela não vê. Então, eu faço questão de ver. Bom, eu conheço bem esse lado, filhão do Lu, que vocês aí que vêm o Lu em todas as festas não conhecem. Ele realmente é um filhão. Vem vê a mãe dele todo dia e ela morre de ciúmes dele, né? Chega aqui, eu começo a conversar com ele, ela quer ele só pra ela, né? É. Ela fala que eu não dou atenção a ela porque as pessoas me conhecem e param pra conversar e ela fica um pouco enciumada. Mas é natural. Você já lançou aí a data da sua feijoada também, né? É, já. Dia 22 de setembro. É o último dia do inverno. O que eu vou fazer vai ser a última festa dessa bateria de feijoadas que nós temos em Rio Preto. Nós temos em torno de 25 feijoadas. Mas é a única que, sem falta modéstia, se preocupa realmente com a gastronomia. Nós temos um público exigente, um público acostumado a comer bem. Não é uma festa de azaração, é uma festa onde todos se encontram, os amigos, amigos antigos que se encontram. É uma festa muito bonita. Então marquem aí, dia 22 de setembro. Bom, daqui até lá a gente ainda vai falar muito do feijão chique, né? Então obrigada, Luiz. Obrigado, eu que agradeço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho